Salve, galera do Androidezeiro, aqui é o Diego, e sejam bem-vindos ao canal Androide Zero Game, no canal de jogador Android. Bom, galera, finalmente saiu Perfect World Mobile Oficial, pois é, galera. Depois de muita espera, finalmente saiu e agora você vai poder estar jogando Perfect World Mobile Oficial. Lembrando que isso aqui é o servidor ainda da China, mas já tá top demais, você vai poder estar jogando aí. E quero lembrar também que você vai precisar de ter uma conta no WeChat, tá, aplicativo WeChat, pra você poder logar no jogo, beleza, galera? Bom, eu tô no servidor 4, cara, os servidores estão lotando, então dá uma olhada aí pra você poder entrar num servidor bacana, caso queira me encontrar, servidor 4, mochila G. Beleza, galera, então vamos dar um confere aqui nas classes, cara, porque tá top demais. E a gente já começa aqui na raça Elfa, né, trazendo aqui a classe chamada de EP ou Sacer, né, cara, que é uma classe de sacerdotisa bem top aí. A gente já vai aqui pro Arqueiro, né, ou EA, né, pra galera aí que é old vai saber as siglas aí direitinho. Cara, muito top, os gráficos estão avassaladores. Agora a gente já avança aqui, ó, para a raça humana, onde a gente vai estar encontrando, cara, umas classes também bem legais, que são as classes de MG ou WD, né, cara? Que a galera vai poder ver aí. E também a gente tem a classe de guerreiro aqui, que é o WR, beleza? A gente, nessas classes aqui de MG e WD, no caso, não é de Enderlock, você vai ter masculino e feminino pra você estar escolhendo. Só a classe de WR, né, no caso, que é essa isolada aqui, que por sinal, cara, eu vou fazer um WR, cara. Eu vou ter que abrir mão do WB, galera, me perdoem, mas eu vou fazer um WR, classe nova, parece que tá muito top, né, e eu vou tá testando essa classe aí, beleza? Então, e a gente vem pra essa classe aqui, que no caso é a única classe que tá 100% assim, né, de Enderlock no momento, mas já está vindo aí, né, a Fate, o WB, né, no caso aqui, é a única classe que tá Enderlock, mas a Feiticeira já está vindo, ela já tá aparecendo bastante nos trailers aí, eu vou trazer um vídeo com um trailer novo pra vocês darem uma olhada, cara, o trailer tá muito top. Eu não vou conseguir trazer nesse vídeo aqui, porque esse vídeo provavelmente vai ficar muito grande, é muita coisa pra eu mostrar pra vocês, muita informação sobre o game, beleza? Então, como eu já disse aí, vou tá fazendo aqui o WR pra vocês estarem conferindo, que é bem top essa classe de guerreiro. A gente tem aqui alguns rostos pré-definidos, caramba, esse que eu achei legal, né, achei interessante, dá pra fazer uma brincadeira aqui bacana. Bom, eu vou escolher esse aqui, tá, no rosto eu nunca gosto de mexer, mano, porque eu acabo deformando o personagem, depois não tem volta, ai meu Deus do céu, então eu não mexo, tá? Vamos lá, a gente tem, caraca, maneirinho, tem vários tipos de cabelo aqui, cara, diferenciado, a customização desse jogo é bem rica, mano, você pode mexer em muitos detalhes, até na bochecha, muita coisa, mas eu não gosto de mexer no rosto, porque eu acabo deformando depois pra voltar, demora muito, mano. Tá, vamos lá, acho que não me agradou, ah, esse aqui não me agradou, não, caraca, o coquezinho é top, velho. Esse me agradou, esse me agradou, pô, o coque é bolado demais, filho, vou ficar com esse cabelo aqui, hum, deixa eu ver, tá, beleza, vamos puxar o espelhinho aqui, ó, vamos ver o que que tem no espelho. Ah, tá, aqui é a barba, mano, então vai ter alguns modelos de barba aqui que você vai poder estar usando, né, uns cafanhazinhos, um Charlie Chaplin, bigodinho de canalha, olha isso, velho, caraca, muita coisa bacana. Tá, é, vou ficar com o rosto liso mesmo, eu, cara, eu acho que a pessoa já tá, já, do jeito que eu quero, não tenho que mudar, aqui tem um tipo de olho, esse olho aqui é uma das coisas principais do rosto desse personagem, então não vou mudar. Aqui, ó, tem uma sobrancelhazinha, né, com a falhazinha, vou botar também pra dar mais uma deschavada. E a parte aqui do corpo, mano, aqui você vai poder botar a sua personagem mais forte, mais fraco, né, no caso, tipo assim, gordo, magro, alto, baixo, eu não vou mexer também, vou ficar com a estatura padrão. Meu nick já aparece aqui, né, porque minha conta é do iChat, né, logada, como vocês viram, eu fiz registro, né, antecipadamente e tudo mais, então meu nick já foi salvo pra ninguém roubar, beleza? É, vamos começar aqui, cara, a história aqui do game, vamos embarcar aqui na aventura. Eu vou mostrar, cara, pra vocês nesse gameplay bastante coisa sobre a história, vou mostrar um pouco sobre a jogabilidade também, mostrar como é que vai estar funcionando o jogo, lembrando que é um jogo, né, 100% mundo aberto. Pra quem não conhece PW, cara, o Perfect World é um jogo de muita tradição do PC, um jogo aí, cara, que fez parte da infância de muita gente, tenho certeza, é... e bem nostálgico. Tá, habilidades aqui, né, é o seguinte, caraca, muito, eu tô gostando, tô gostando. Nossa, velho, muito bom. Tá, ele dá um dash boladão, rodando, caraca, velho, esse leão é muito show. A gente pode kaitar, mano, olha isso, é muito legal, você pode bater se movimentando, né, isso é muito interessante, você pode pular durante o combate, é um combate bem solto, bem livre, é muito bom, velho, sério, muito bom. Bom, rapaz, a morte tá boladona, hein, vai dar ruim isso aqui, hein, moleque. Mas como a gente não corre de batalha, bora se aventurar e vamos atrás da morte, mano, que o bagulho vai ficar doido. Beleza, galera, é o seguinte, a gente pode voar, né, em cima de uma espada, mas não é simplesmente a gente pode voar em cima de uma espada, vou explicar pra vocês. Pra quem não conhece, o PW é um jogo 100% mundo aberto, 100%, é um jogo sem limites, né, você pode tanto batalhar, né, no ar, né, tem batalhas aéreas, você tem batalhas terrestres, né, também, e você tem batalhas submersas, batalhas debaixo d'água, então, cara, é muito legal, isso é muito top. Então, aqui a gente tá, tipo assim, tô em PT, né, com os outros aliados aqui, e a gente tá simulando um boss, né, a gente tá fazendo um grande boss, que é aéreo, né, por sinal. Então, você já pega aí mais ou menos como é que é a fita do game. Na verdade, o grande boss, ele vai mandar um mini boss aqui agora, e aí vai desenrolar a batalha. Eu já trouxe essa abertura aqui, né, no gameplay do beta, se eu não me engano, mas algumas coisas mudaram, né, mudou visualmente, tá bem bacana, bem top. É, nesse momento aqui, a gente pode deferir diversos ataques e skills, né, a gente pode, você pode batalhar normalmente, cara, e é muito legal, como se você estivesse realmente no chão, você pode batalhar, usar suas skills e tudo mais, e é bem irado. É, cara, PW é um jogo muito nostálgico, é um jogo muito top, é, eu sou muito fã de PW, cara, tenho certeza que muita gente tá assistindo esse vídeo exatamente também por causa disso. Agora sim, mano, agora a treta vai ficar séria, o grandão veio pra briga, mano, agora a parada vai ficar irada, mano. Nossa, filhote, tá, colhe fogo na rapaziada. Pô, esse momento aqui é muito legal. Deixa eu explicar o que tá acontecendo. É, o grandão veio pra briga e os ancestrais aqui, né, os heróis, que são esses personagens, eles vão selar ele, cara, vão selar ele, e aí, a partir daqui vai começar a história do game. Então, tô explicando, né, porque o jogo tá em chinês e tudo mais, é, muita gente também, às vezes, vê e não entende muito o que tá acontecendo, acho legal a gente dar uma explicaçãozinha básica pra galera se inteirar mais do que tá acontecendo aqui no game, beleza? Então, é, vamos lá. A partir daqui a gente vai começar a nossa aventura, cara, e, e aí sim, a parada vai ficar top demais. Beleza, é, essa aqui é a cidade inicial, né, do, do, do guerreiro aqui, né, do humano, tá? E, é bem legal, é diferente, né, no caso, que o outro gameplay que eu trouxe era do WB, então você vai ver que realmente é diferenciado pra cada um, cada um tem, então, só a própria cidade inicial, é tudo separado, é tudo bem vasto, bem top mesmo, cara. E, chegamos aqui, chegamos? Beleza, chegamos. É, bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai começar a mexer na parte gráfica e eu vou ensinar a vocês, beleza? A gente já bota a câmera aqui pra 3D, é, tá, isso aqui, galera, isso aqui é filtro, tá? Pra, tipo assim, a tonalidade, a cor, pra ver qual vai agradar mais vocês. Eu gosto de usar essa aqui, ó, cadê? Essa aqui, ó, Lomo, tá vendo? Eu gosto de usar essa, ó, acho que fica lindo, velho. Beleza, e agora, pra completar, eu vou botar a parte gráfica aqui, ó, configurações aqui, ó, essa segunda opção, ó, de cima pra baixo, tá vendo? No direito, então, ó, desse jeito aqui, tá no alto, tá? E agora foi pro customizar. Ó, pra direita, você sempre aumenta, beleza? Pega essa visão, eu vou aumentar tudo. Então, você já entende o quê? Que pra esquerda você abaixa. Caso você queira reduzir os gráficos, naquelas opções de cima ali, você vai puxando pra esquerda, até você ver um que te agrade, ou você vem aqui no customizar e abaixa o... Cada coisinha dessa aqui, pra que possa comportar aí no seu celular, beleza? Então, galera, o gráfico tá no máximo já, no máximo de tudo. E eu vou dar um zoom aqui, ó. Mano, cara, olha isso, velho. Sério, sério, de verdade. Cara, o gráfico desse jogo é muito lindo, velho. Sério, caraca, meu Deus do céu. Muito lindo, sério. Que trabalho bem feito, meu Deus do céu. É, cara, é muito bom. De verdade, de verdade. Galera, aproveitando pra falar da parte gráfica, mano. Eu não tinha mostrado isso aqui, então eu incluí essa parte aqui no meio. Você pode ver que o personagem tá até com outra roupa. Mas, enfim, mano. Eu incluí essa parte aqui pra vocês verem o seguinte. Mano, dá uma olhada no gráfico. Dá uma olhada. Isso aqui, mano, é debaixo d'água. Olha isso, velho. Que lindo. Cara, olha como é que é lindo, mano. Olha essa água. Olha as texturas. Olha aqui, ó. Caraca, mano. Quando você sobe, a câmera fica molhada. Você vira um raio de luz atravessando a água. Olha isso. Aqui, tá vendo? A luz do sol batendo aqui na água, refletindo. Quando você afunda, ó. O raio de luz, cara, atravessando a água. Tudo muito bem feito. Muito detalhado. E não é só beleza. Você pode nadar. Você tem missões. Tem quests que você faz aqui debaixo d'água. E você tem combate, batalha debaixo d'água. Tem monstro pra você matar debaixo d'água. Cara, é muito top. Sério, mano. O PW tem tudo pra ser um dos melhores. Se não, o melhor MMORPG mobile, velho. Na moral. Beleza, galera. Então, vamos lá. Vou dar uma avançada aqui, cara. Pra gente dar uma corrida aqui na história. Como vocês podem ver, cara. O mapa é totalmente aberto. O jogo é muito aberto. Tem muita coisa pra ser mostrada aqui no jogo. Mas a gente também não pode ter um gameplay muito grande. Então, eu vou enxugar o máximo aqui. Tentar mostrar bastante coisa da história. E informações muito importantes pra vocês estarem vendo. Né? Tá apresentando o jogo pra vocês aí. E podem ficar tranquilos. Eu vou trazer mais gameplay. Tirando dúvidas. Mostrando mais coisas que vocês queriam ver no jogo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar uma corrida aqui. Quem não for inscrito e estiver chegando agora, mano. Corre lá, se inscreve no canal. E ativa o sininho, velho. Opa! Que show, hein, mano? Ó, eu não lembro desse malandro aqui no beta, não, cara. Então, parece que introduziram um miniboy aqui. Eu não tô lembrado. Pode ser que eu tenha esquecido também. Mas, a princípio, parece que introduziram tipo um miniboy aqui. Beleza? Ó, o combate é bem livre, mano. Tu vai mandando skill. Eu mandei junto com ele, né? Deu até uma... Tinha enrenizada ali. Tá. Ganhamos um machado aqui. Subiu o ataque. Tá maneiro. Rapaz, o miseravinho tá lá de cima do besouro me atacando. Ué, por que eu não consigo bater nesses daqui? Não consigo bater nesses, cara. Acho que eles são de distração, velho. Fui tapeado, fui tapeado, galera. Tem que bater nele aqui, ó. Tem que bater nele aqui. Combate, galera. Combate muito livre, muito solto. Como vocês podem ver, ó. O tempo todo se movimentando. Batendo, se movimentando. Caraca, raspou em mim ainda. Ah, não, raspou não. Tá, beleza. Tome, tome. Tome. Vai segurando. Vai segurando, filho. Cara, muito legal isso aqui, ó. Ó, você não precisa... Você não fica parado, mano. Tu vai... Boa. Show de bola. Tu vai só spamando, se movendo. Muito top. Cara, isso aqui é muito irado, galera. Se liga. Lembra até um pouco de God of War. Tu dá um pulo, tu aperta um botão, ó. Ele vai fazer outra ação. E isso aqui... Cara, isso aqui é muito show. Mas eu vou explicar. Na verdade, o jogo vai explicar pra vocês. Isso aqui é o seguinte. Você tem uma sequência de saltos, né? Que você pode fazer. E o seu personagem meio que vai dar uma voada, tá ligado? Mesmo sem você ter uma espada nem nada. Tá vendo? Mano, ó. Mais um. Falta mais um ainda, ó. Olha a distância que vai, cara. Isso aqui é muito show. É muito show. O do WB, mano. Ele abre um falcão no barco dele. Caraca, é muito irado. Beleza, galera. Cara, eu tô ruchando bastante aqui, cara. Pra gente, né? Explorar aqui a história. Porque ainda tem muita coisa, velho. Tem muita coisa do prólogo do jogo, sabe? Pra vocês estarem vendo. Bom, a gente foi convocado aqui pra Missão Brabo aqui, mano. E ganhamos os poderes máximos aqui. Então vocês vão estar vendo agora o gameplay bruto, moleque. O gameplay bruto mesmo. Agora sim, mano. A parada vai ficar séria. Beleza. Show de bola, galera. Chegamos aqui. A gente foi convocado pra uma batalha épica, mano. Por isso que a gente ganhou ali os poderes supremos, né? Com o... Digamos que aquele coroinha lá fosse tipo o mestre da vila e tal. Ele deu pra gente aqui os poderes supremos pra gente fazer essa batalha aqui, mano. Dá uma olhada nesse cutscene que é top. 도 para a batalha épica, mano. Rápido. BENHABAL Então, mano, se ligou na responsa, né, mano O bichão cabuloso ali, filho, tá atacando a cidade E agora, mano, é tudo com a gente, cara Agora vai rolar uma batalha épica, uma PT full fechada aqui, né Já simulando como é que vai ser aí E, cara, mano, só mira porque agora vai ficar muito bom Beleza, ganhamos todas as habilidades aqui, supremas aqui, né E agora a gente vai lá, mano, partiu Cara, é muito show, moleque, olha isso Nossa, velho, agora é guerra, moleque, agora é guerra Nossa, mano, já chegou mandando aquela pose de herói Já estourando os caras Beleza, galera, vamos testar as suas habilidades aqui Ó, como vocês podem ver, eu já tinha mostrado, né Você pode bater se movimentando Cara, esse rugido é muito top, mano Tá, essa habilidade aqui, ela dá pra usar duas vezes Boa, na segunda vez vem tipo uma chuva de lança, muito legal Tem o botão de target, né, pra você não ficar perdido No combate, você pode usar Opa, chega deu uma... Chega deu um trequinho aqui Os servidores ainda estão um pouco estável, cara Se você não sabe, eu tô gravando esse gameplay aqui Tipo, de madrugada O servidor acabou de abrir, tá tudo lotado Então os servidores ainda estão muito estável Provavelmente quando você assistir esse vídeo E você for baixar o jogo vai estar bem melhor pra você jogar Os servidores já vão estar estabilizados já Então vai estar bem melhor Se você perceber alguma gardinha nesse vídeo aqui Quando você for jogar Esse problema provavelmente já vai ter sido regularizado Porque os servidores estão super lotados, velho Super lotados Caraca, moleque Pega a visão dessa batalha, mano Que show, moleque Então, galera, vamos pra dentro O jogo, cara Ele tem sim, né O automático Só que o automático desse jogo aqui, mano Cara, vocês vão gostar Não atrapalha em nada Você vai jogar muito de buenas, cara Vai jogar muito de buenas E em algumas situações Como, por exemplo, essa aqui Você nem tem essa opção disponível Então você já pega aí Em boss, grande boss Parada assim Mano, não existe Zero vantagem pra usar esse tipo de coisa Beleza? Então, vamos sair voado aqui Caraca, moleque Vamos pra dentro, velho Vamos pra dentro É dragão É rugido de leão É voador É tudo, mano Bora Sai Sai, sai, sai Você pode acionar Não sei se pode acionar o cavalo ali, né Ficou aparecendo ali pra eu apertar Mas eu não apertei, não Caramba, mano Muita vida, velho Muita vida Ó, e esse... Boa, velho Tá, agora a gente veio pra animação final Estilo power hand, né Cada um vai usar uma habilidade top aqui Beleza Ó, a gente tem que ir acionando aqui, ó Essas paradas são muito legais nesse jogo Show Cadê, cadê? Aqui, ó A gente aciona aqui E tome, moleque Agora finaliza E Vral Muito top, moleque Essa daqui Não volta mais, meu parceiro Mete o pé Show de bola, galera Finalizamos aqui Cara Muito show, mano Na moral Tô ansioso demais Tô muito contente Espero que vocês tenham gostado Mesmo, mano Deixe comentários, né Que é muito importante Deixe comentários de vocês aí Sobre o que vocês querem mais Ver sobre esse game Sobre o gameplay que vocês querem aí Basicamente é isso, galera Eu espero que tenham gostado Quem não for inscrito, cara Se inscreve no canal É muito importante a sua inscrição Vou ficando por aqui Quem não for inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixe que like E valeu